E hoje nós vamos apresentar, juntamente com o Ricardo Oliveira, que é a Regional Expert de Prevenção de Ameaças para a Latina América. Nós vamos apresentar o webinar como proteger seus dispositivos móveis. Bom, hoje em dia tudo está conectado, o mundo de dispositivos móveis. O perímetro já não existe mais e, na realidade, tudo está constantemente conectado e as informações corporativas estão todo o tempo em todo lugar. Como uma pesquisa em 2018 relatou, cerca de 63% de todo o tráfego da internet atualmente originam de dispositivos móveis. Ou seja, isso já ultrapassou a utilização de dispositivos móveis de internet, ultrapassou a utilização de internet pelos computadores convencionais. Bom, e outro ponto também que o mundo está cada vez mais conectado é a questão de utilização de dispositivos no trabalho. No caso, o ByYOD, o Bring Your Own Device, e também a parte de COPE, que são dispositivos disponibilizados pela corporação para os funcionários. E isso vem trazendo desafios cada vez maiores para a nossa jornada de mobile. Então, quando a gente tem essa jornada de mobile, a gente tem que responder uma série de perguntas. Qual é o tipo de dispositivo que eu vou utilizar na minha corporação? Qual o modo de propriedade que eu vou utilizar? Tipo de dispositivo, eu vou utilizar Android, vou utilizar iOS, vou utilizar também um dispositivo que vai ser ByYOD, ou seja, as pessoas vão trazer os dispositivos delas para a corporação, ou a corporação vai fornecer um dispositivo controlado e modelado por ela. Dados corporativos também frequentemente estão nos dispositivos. A pergunta também que a gente tem que sempre prestar atenção é, quem é responsável pela segurança de mobile? Só um momento. Vocês estão vendo minha tela agora? Beleza. Então, a nossa jornada de dispositivo de mobile, ela sempre tem esses pontos. A abordagem atual de mobile, geralmente, é a utilização de UM, que é Unified Endpoint Management, ou MDM, muitas vezes eu utilizo containers, e também tem a questão do acesso remoto, que frequentemente a gente utiliza aplicativos de dois fatores de autenticação. Bom, e com tudo isso as ameaças continuam crescendo. Então, frequentemente a gente tem uma série de ameaças sendo feitas disclosure, ou seja, muitas ameaças em iOS, muitas ameaças em Android, e campanhas de phishing, bem como roubo de credenciais e campanhas de AdWord. Alguns exemplos de ataques e vulnerabilidades de Android aconteceram nessas manchetes que vocês podem ver na tela, muitas vezes nos últimos anos. Bom, tudo bem. E como esse dispositivo é infectado? Muitas vezes a gente acha que estamos seguros, porém a gente não tem hoje uma estratégia de proteção. Então, como nós somos infectados? Aplicativos maliciosos, exploração de privilégios, ou muitas vezes aplicativos vulneráveis, que não foram feitas certas verificações de segurança. Frequentemente também, ameaças de redes. Aquele phishing padrão que a gente recebe falando, olha, clica aqui para você receber seu auxílio emergencial do Covid, URLs maliciosas, bem como main in the middle. Ataques de Wi-Fi que você conecta, que muitas vezes estão com a intenção de roubar suas informações. Também temos ataques de dispositivos, ou seja, ataques de má configuração, porque você deixou seu dispositivo mal configurado, e também no sistema operacional. Ah, eu fiz root no meu Android, fiz jailbreak no meu iOS, por exemplo, ou deixei meu sistema operacional desatualizado. Tudo isso vai trazer prejuízo para o nosso negócio. Como, que tipo de prejuízo? E-mail comprometido, credencial roubada, roubo de dados, e agora com a LGPD, até multas regulatórias depois que ela for entrar em vigor. Bom, frequentemente a gente esquece que a iOS também é um vetor de ataque, ou seja, numa pesquisa publicada pelo cvedteios.com, esse site vai agregar vulnerabilidades, o que aconteceu? Cerca de 3.600 vulnerabilidades para o iOS e cerca de 2.000 vulnerabilidades para o Android. Isso catalogado, tá pessoal? A ideia aqui é mostrar que não é só porque o iOS é teoricamente, hermeticamente fechado, que ele não tem vulnerabilidade. Muitas vezes, ataques de certificados maliciosos, ou seja, você acessa uma Wi-Fi que tem um certificado malicioso que permite você fazer, você sofrer um ataque de main-the-middle, e também os humanos são sempre o elo mais fraco. Roubos de credenciais, download de conteúdo malicioso, aquela appzinha lá que vai te dar o desconto, tudo isso são vetores de ataques. E para proteger isso, frequentemente a gente cai em muitos mitos. Esse mito que muitas vezes faz a gente cometer erro em relação à nossa segurança. E existe o mito que o MDM, que é o Mobile Device Management, ou Gerenciamento de Dispositivos Móveis, é responsável pela segurança. E isso é, na realidade, um fator errado. Por quê? Não use essa ferramenta para segurança. Ferramentas de MDM apenas vão gerenciar os dispositivos. Eles não fazem a segurança. E também o EM, o By-Dempoint Management, não vai proteger você contra ataques sofisticados, por exemplo, de phishing, um aplicativo malicioso, ou um rootkit que tem no seu celular, ou muito menos um main demido numa rede. Tá, mas como é que funciona o MDM e a segurança? De novo, o MDM é um termo utilizado para a administração, certo? Dispositivo mobile. Ele não é segurança. Dispositivo gerenciado é uma coisa diferente de um dispositivo seguro. Tudo bem. Tá, e o que o MDM faz nesse caso? A abordagem do MDM para segurança é, tá, vou bloquear a instalação de aplicativos. Ponto. Tá, mas se o aplicativo passar por algum lugar que você não viu, vai ser protegido? Não. Porque é só bloquear a instalação, não sabe se é malicioso. Verificação de conformidade. O que é a conformidade? Eu tenho uma lista de aplicativos da minha corporação. Acabou. Se eu passei nisso, eu estou conforme. E também o controle completo de modo de paramento pela área de segurança. Quais são os déficits do MDM? O MDM pode ser ignorado. Não tem proteção nenhuma contra malware. É caro para manter e não é amigável ao BY-YOD. Quando eu digo não é amigável ao BY-YOD, é porque você consegue restringir coisas no celular do seu colaborador. Bom, sempre a segurança de mobile vai requerer uma abordagem mais proativa e flexível em relação a tudo isso. E aí a pergunta que a gente sempre tem é, tá, você hoje possui uma estratégia de segurança para o seu ambiente mobile? Ainda mais com essa questão pós-pandemia, que a gente está cada vez mais mobile, entre aspas. Bom, para isso a gente tem a solução da Checkpoint Sandblast Mobile. Ela é líder em segurança. A gente trabalha com prevenção de ameaças em tempo real, visibilidade dos ataques e tem uma experiência bastante simples e objetiva. Bom, como é que o Sandblast Mobile previne esses cyber-ataques que a gente tem hoje? Bom, a gente previne contra o download de aplicativos maliciosos. Previne também contra phishing em todas as aplicações. Ou seja, não importa se a aplicação você instalou, não importa tampouco se essa aplicação é uma página web, isso tudo através de uma proteção que a gente chama de zero phishing, ele sempre vai analisar todos esses campos para saber similaridades, se tem alguém tentando de um domínio que é considerado malicioso, entre outras coisas. A gente também trabalha com ataques, a prevenção de ataques em the middle. Ou seja, interceptação de informações em redes sem fio. A gente também consegue proteger contra ataques de APP infectados aos dados corporativos. Como funciona isso? A gente chama isso de acesso condicional. Vamos supor que você tenha baixado um aplicativo que é malicioso, e aí a gente só fala, olha, toda vez que esse aplicativo malicioso for baixado em um dos celulares da corporação, automaticamente restringe o acesso aos e-mails e todas as informações sensíveis da nossa empresa. Enquanto a pessoa não remover esse aplicativo malicioso, ela não volta a acessar os dados da companhia. Dessa forma, você permite que o usuário continue usando o dispositivo, mas você garante também que a sua empresa está salvaguardada em relação a esses problemas de ameaças. E também tem a prevenção de exploração do SEO. Ou seja, a gente vai analisar a parte de CPU, memória, aplicativos que estão lado a lado, que são side-steppers da vida, e entre outros. A gente garante os principais benefícios da solução. A gente vai garantir conformidade simples de implantar e integrar, porque é só um aplicativo que você vai baixar. E também tem o maior mecanismo de inteligência, que é o Threat Cloud, que é a nuvem da Checkpoint que compartilha informações e também tem a visibilidade total de ameaças entrantes. Bom, e como o Sandblast Mobile trabalha? Beleza, a gente tem um mecanismo de análise de comportamento que vai analisar todas as aplicações do seu dispositivo mobile, vai enviar isso para a nossa nuvem e essa aplicação vai ser feita com um sandboxing, que vai analisar todos os comportamentos, o que ela utiliza, as bibliotecas, entre mais de 28 engines que a gente tem na nuvem. A parte de proteção de rede também, a gente tem uma tecnologia chamada On Device Protection, que vai proteger todo o tráfego do celular. Proteção de aplicações, não importa se a pessoa instalou através de uma App Store ou também se ela colocou num cabinho e transferiu direto essa aplicação, e tampouco se esse dispositivo foi feito jailbreak. De qualquer forma, isso tudo vai ser protegido. Tá, e como ele se encaixa no seu ambiente? O Sandblast Mobile vai se encaixar se integrando e te provendo visibilidade completa das ameaças, avaliação de risco em tempo real, política granular. Quero que esse grupo de mobile possa conectar o Wi-Fi. Esse daqui só em Wi-Fi da empresa, o Wi-Fi que tem um score alto. Esse daqui também eu quero garantir que tenha um nível de segurança mais elevado. E a gerência é intuitiva e simples, como já é conhecido pela Checkpoint, o foco grande em gerência. O Sandblast também se encaixa no seu ambiente pelo fato da gente trabalhar com o Sandblast como parte da nossa arquitetura Infinity. Ou seja, Infinity é um grupo de produtos que a gente tem que são totalmente integrados e vocês conseguem também integrar a solução do Checkpoint junto de um CA da ArcSite, por exemplo, Splunk. Nós temos integrações certificadas com VMware, Workspace ONE, por exemplo, Enterprise Mobile, Mobility Suite da Microsoft, MobileIron, entre outros. Então, a gente tem uma série de integrações. Pessoal, importante lembrar que a ideia do MDM é gerir seu dispositivo junto com o Sandblast Mobile, que é uma ferramenta de Mobile Threat Defense. Vocês se complementam e literalmente vocês conseguem cobrir todas as arestas da segurança de mobile. Um ponto importante, tá, eu estou mandando informações dos meus dispositivos para fora da empresa, isso não é muito legal para mim. Sim, a gente trabalha com privacidade como design ou privacy by design para quem gosta dos termos em inglês. Então, apenas metadados são coletados e analisados, a gente não envia informações dos usuários para a nossa nuvem. A gente tem o Sandblast Mobile Connector. É, que não quero enviar meus dados para fora da empresa. Nós instalamos o Sandblast Mobile Connector e todas as informações de nome dos usuários números vão ser criptografadas dentro da empresa antes de sair para qualquer tipo de transação na nossa nuvem. Apenas aplicativos maliciosos instalados ficam visíveis para o time de tecnologia. Ou seja, não me importa o que tem no dispositivo, me importa o que oferece risco à segurança. E também é GDPR Compliance que se estende ao nosso conhecido LGPD. Certo, quais são as melhores práticas de segurança de mobile hoje? Não se conecte ao Wi-Fi público. Ou, se se conectar, tem alguma garantia que esse Wi-Fi é seguro. Mantenha sempre seu dispositivo atualizado. Desconfie de toda e qualquer permissão que você concede a aplicativos que você instala. Ative bloqueio remoto e o Wi-Fi. No caso, o Wi-Fi para seus dispositivos móveis já não foi comprometido, então vai ser limpo. Vai ser todos os seus dados relevantes serão deletados. Evite atender chamadas desconhecidas de scammers, pessoas tentando te dar golpes. E se te ligar de novo, bloqueie. Apenas acesse sites que utilizem SSL realiza dados de aplicações apenas de stores oficiais de aplicativos. Então, tente instalar aplicativos de stores como Apple Store, no caso de iPhone, no caso de Android, Google Play e por último, instale um aplicativo de segurança. Bom, eu vou mostrar um pouquinho de como é a console da solução. Vocês estão vendo minha tela. Aqui a gente tem a dashboard com todos os dispositivos. É bastante simples a integração. Você consegue ver todos os dispositivos ativos, você consegue visualizar políticas, quais são as análises que foram realizadas. a parte de criação de políticas é bastante tranquila e intuitiva. Então, eu quero, por exemplo, na minha parte de On Device Network Protection que eu comentei anteriormente, eu quero que se a pessoa tiver em risco o celular dessa pessoa, ela não vai acessar o e-mail da empresa, não vai acessar a intranet, não vai acessar alguns sites. Outro ponto importante, Blacklisted Locations. Eu quero garantir que ela nunca acesse sites de tal categoria, da categoria XYZ ou alguns sites que são maliciosos. Eu também posso fazer todo o scan e posso também trabalhar com main detection URLs. Olha, esse site aqui já foi tido como main in the middle, não quero que acesse sites de localizações que são maliciosas e também eu posso reclassificar e falar, olha, essa aplicação que eu estou trabalhando, eu quero que os meus dispositivos mobile só aceitem se for entre tal e tal versão. outro ponto que é bastante só um momento que é bastante tranquilo é a integração. Aqui vocês podem ver o meu celular certo? E Sandblast Mobile ele vai sempre escanear e vai te dar todas as informações. A operação é bastante simples, vou te mostrar todas as informações de aplicativos, todos os aplicativos que são analisados, quantas redes foram verificadas, URLs foram verificadas, consigo ver meu histórico de eventos, proteção de rede, então aqui eu posso também a qualquer momento falar olha eu fiz uma alteração no meu celular e gostaria que fosse verificado o meu esquema de segurança para ver se ele continua válido. Então você consegue simular tudo isso e garantir que seu dispositivo esteja seguro a todo momento. aqui é um exemplo de regras que você pode criar, olha eu vou fazer lock de um dispositivo e aqui novamente o dashboard. Bom, voltando para a apresentação, como eu comentei, sempre tomem cuidado com as melhores práticas e sigam esses conselhos que a gente vai ter uma estratégia de mobile de sucesso. Agora eu passo o bastão para o Ricardo que vai continuar na parte de proteção de SDK. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho sobre o Sandivest App Protect no caso a solução da App Protect ela é um complemento à solução do Sandivest Mobile mas ela possui diversas diferenças referente à atuação referente ao próprio Sandivest Mobile porque ela não é uma aplicação que você vai instalar diretamente em seu celular mas sim é uma aplicação que fica diretamente no código da aplicação que possa estar sendo ali compartilhada que seja sendo ali instalada pelos usuários então no caso por que que a gente tem também uma proteção justamente para as proteções hoje a gente vai ter ali uma preocupação maior referente ao código da aplicação por que porque o problema inerente aos dispositivos e também as aplicações é que os desenvolvedores eles não se preocupam ali com a segurança da aplicação então se a gente não tem uma aplicação ali um aplicativo inerente para a segurança diretamente então quando os desenvolvedores publicam um código publicam uma nova aplicação eles não tem uma métrica para saber se aquele dispositivo possui algum jailbreak para saber se aquele dispositivo já está dentro de uma rede maliciosa e isso acaba gerando vários problemas de segurança como roubo de credenciais um acesso não autorizado isso tudo porque os desenvolvedores não tem essa visão de segurança referente às aplicações então assim sempre deixam lá o que é correto para a aplicação o que eles estão desenvolvendo sem se preocupar muito com o tocante de se o se o dispositivo se o acesso é seguro se as informações vão ser roubadas então a gente tem até alguns exemplos referentes a isso que é alguns maures bancários por exemplo que foram de escala mundial e esses maures bancários de escala mundial afetaram diversos celulares e foram até mesmo colocados no Google Play ou até mesmo dentro de iOS seria o caso dali a gente teria o BankBot que é um malware bancário que ele é utilizado como serviço então esse BankBot ele afetou ali mais de 400 bancos ali aplicativos com foco em bancos mundiais então teve bancos no Brasil e bancos no mundo então é uma família que teve sucesso no Google Play porque ele consegue fazer uma sobreposição de janelas e aí quando o usuário ele clica no aplicativo bancário ele vai ser apresentado uma janela idêntica do banco sobrepondo ali a própria aplicação onde o usuário pode fazer ali inserir seus dados suas credenciais e fazer toda a parte de interceptação dos dados então ele afeta todas as versões do Android e rouba as suas informações outra coisa também que a gente tem dentro do BankBot ali a parte de como que ele age então assim você tem o aplicativo bancário quando você passa por um vídeo ele passa um pop-up totalmente desapercebido e aí você pode sofrer esse ataque outro código também que foi difícil de ser visto foi o Head Alert que ele também escapou de toda a parte de proteção do Google Play e ele foi utilizado também para fazer um pouco de informações bancárias só que ele age de uma forma um pouco diferente ele vai fazer ali toda a parte de interceptação de SMS até mesmo bloqueio de ligações bancárias então assim ele vai conseguir ver dentro dos seus contatos ver dentro da aplicação bancária se tem algum telefone específico e fazer um bloqueio dessa ligação ou seja ele vai impedir que o usuário através do seu telefone consiga fazer qualquer tipo de remediação seja o cancelamento seja o contato com o banco ou a receber alguma ligação importante para ser informado que teve algum tipo de problema em sua conta então por que é importante a gente ver a segurança da aplicação que está sendo publicada seja no App Store seja no Google Play trazendo uma segurança para o que a gente está publicando dentro do público porque a gente tem ali toda uma preocupação em cima das aplicações porque quando tem uma aplicação comprometida ou um celular comprometido a gente vai ter ali toda a parte de perda de credenciais a gente pode sofrer multas ou perdas monetárias então assim a gente tem uma perda de valor total da empresa ou seja então com o tempo se a gente deixar isso acontecer a visibilidade da empresa o valor da empresa vai cair porque ela não tem ali uma aplicação segura sendo apresentada para os seus usuários e dessa forma a gente vai trazer diversas perdas então como que a gente vai fazer para proteger não somente os celulares os dispositivos como você investe no mobile mas também como que a gente vai proteger as aplicações no mobile junto com o SDK o SDK ele é o que? o SDK ele é a parte do código do Sandblast Mobile que vai ser inserida dentro dos servidores de aplicação dos desenvolvedores então é o código do Sandblast que vai utilizar a engine do Sandblast para proteger justamente as aplicações então a gente vai proteger as aplicações trazendo uma segurança integrada ao aplicativo e ao dispositivo que ele vai se proteger e vai identificar qualquer tipo de problema que exista dentro do dispositivo ou seja quando a gente entrega isso como uma ferramenta de desenvolvimento ele vai conseguir ter acesso ali à leitura da comunicação então a gente sempre vai conseguir ter uma continuidade no serviço de segurança na forma que quando o usuário tiver ali qualquer tipo de atualização qualquer tipo de acesso o aplicativo ele vai fazer a detecção de privilégios ou seja quando o usuário startar a aplicação que ele baixou dentro do Google Play que esteja ou o App Store que esteja protegido pelo SDK a gente já consegue fazer uma análise no dispositivo para verificar os privilégios verificar se existe algum tipo de jailbreaker ou root ou qualquer tipo de bootloader dentro do dispositivo não somente isso a gente vai também fazer a detecção de checagem de qualquer indicador de comprometimento que existe dentro do dispositivo ou seja o usuário ele não precisa ter o SendVest Mobile para isso funcionar mas dentro do nosso código dentro da aplicação que esteja protegida pelo SDK a gente já vai fazer toda essa parte de análise e verificação do dispositivo o funcionamento dela é bem simples ela vai funcionar da seguinte maneira o SDK ele vai ser disponibilizado para os desenvolvedores com as proteções padrão que vai ser o SSCode aplicações afetadas ou até mesmo ali se tiver algum tipo de ataque de rede um endemido esse código ele vai ser inserido diretamente dentro do desenvolvimento de domínio de desenvolvimento após isso estando lá com o nosso código inserido estando com o nosso código já preparado dentro da aplicação essa aplicação vai ser publicada dentro de qualquer loja e quando ela for publicada dentro do App Store do iOS App Store Google Play quando o usuário baixa é totalmente transparente para ele então essa aplicação ela sempre vai estar comunicando com um policy em guine que vai ser para mandar as atualizações e referente a toda a parte de ameaças e também coletando logs de comportamento em cima das atividades de rede que existem dentro da aplicação sem coletar nenhum dado sigiloso sem fazer nenhuma coleta de dados do usuário somente ali a parte comportamental verificando se o dispositivo está seguro ou se existe alguma vulnerabilidade então a gente só tem atuação em praticamente dois passos de implementação com o SDK a gente vai fornecer os detalhes de ameaça e as ações de mitigação ou seja com o código instalado a ação que a gente vai ter vai ser somente se fornecer ali todas as informações de comportamento detalhes de ameaça de forma granular com as ações de mitigação que a gente pode fazer caso seja detectado um post com um jailbreak com um útil com alguma informação maliciosa e aí isso para o usuário ele é feito da seguinte forma então quando a gente apresenta essa granularidade de informação a gente toma algumas ações dentro do aplicativo são sendo elas se for um malware do tipo banker a gente vai pode fazer ali uma notificação para o usuário e informar que o usuário ele está com algum tipo de malware se for um malware a gente pode ignorar se for um root tool a gente vai fazer ali a função fazer funções dentro da própria aplicação bloqueando que o usuário faça qualquer tipo de movimentação monetária se for um M-HAT que ela fica coletando dados ali sempre deixando a sessão aberta do usuário para que o HAC entre no celular e consiga fazer qualquer tipo de atividade maliciosa mesmo que ele tenha saído da aplicação então no caso de um M-HAT a gente vai fazer ali toda a parte de log off da sessão do usuário então dessa forma a gente consegue trazer notificações trazer ações que vão mitigar e trazer o bloqueio da aplicação para o usuário dessa forma não somente eu sei que a gente está focando bastante em caso em caso de aplicações bancárias mas só que ela não é a única aplicação a gente tem várias outras aplicações que a gente consegue proteger com SDK a proteção dos usuários também a desabilitação de funcionalidades mas o foco que eu estou pegando é a aplicação bancária porque a gente tem um maior índice de malwares sendo identificados dentro de várias plataformas então assim antifraudes a gente detecta várias formas de ataques dessa forma então essa notificação para o usuário ela vai aparecer da seguinte forma a partir do momento que a gente detecta a gente pode customizar uma mensagem informando que o device foi comprometido e ele foi logado ou seja ele vai deixar de ter o login dentro da sua aplicação seja uma aplicação bancária ou uma aplicação que seja protegida pelo SDK e quando a gente tem uma detecção antes ou seja se a gente tem um aparelho que não foi feito de outbreak não foi feito nenhum tipo de root ele vai ter um acesso normal a aplicação mas quando a gente detecta ali um processo de outbreak do iOS ou um root quando ele tenta acessar ali qualquer tipo de aplicação ele vai ver que tem uma mensagem dentro do próprio aplicativo bloqueando qualquer tipo de transação ou seja ele vai conseguir abrir o aplicativo ainda mas qualquer tipo de funcionalidade vai estar desativada isso a gente consegue alterar e o código já permite que faça essas alterações e também toda a parte de customização das mensagens apresentadas para os usuários então dessa forma a gente vai ter uma redução de fraudes uma visibilidade dos riscos defesa contra ataques ou compliance da empresa e também uma agilidade em tempo de comercialização porque a gente não vai ter que devolver a aplicação para poder fazer qualquer tipo de ajuste poder fazer qualquer tipo de correção do código então sempre que a gente tem essa aplicação a gente vai ter ali uma visibilidade um controle maior em cima de todos os riscos que são apresentados então a gente tem uma segurança do negócio apresentado e também uma segurança em todas as nossas aplicações um sumário rápido disso é que a gente em conjunto das aplicações o Sanji West Mobile e o SDK a gente vai ter uma visibilidade seja de dispositivos comprometidos ou aplicações comprometidas a gente tem que ter essa visibilidade de segurança porque hoje se a gente for pensar 65% em média da utilização do acesso à rede do acesso à comunicação de navegação dos usuários eles voltaram para mobiles então o mobile deixou de ser uma ferramenta pessoal e começou a ser utilizada como uma ferramenta de trabalho e deve fazer parte do escopo de segurança das empresas também e dessa forma a gente tem que ter ali uma estratégia de segurança como como tendo o mobile e o SDK como uma ferramenta de desenvolvimento padrão para a segurança das nossas empresas em conjunto com isso finalizando um pouquinho eu queria falar um pouquinho para vocês que a gente a equipe de desenvolvimento da Checkpoint ela detectou recentemente uma vulnerabilidade dentro dos celulares de várias empresas referente a um chip do Snapdragon que é uma vulnerabilidade chamada Aquiles onde dentro dessa vulnerabilidade os usuários de vários players de mercado ela não foi corrigida ainda e como ela vai funcionar o chip o Snapdragon ele possui uma vulnerabilidade dentro do seu código que é possível fazer ali a a execução de um código malicioso seja através de uma aplicação e quando o usuário se ele instalar uma aplicação que contenha esse código malicioso o celular ele pode simplesmente ficar inutilizado então a gente encontrou que o chip hexagon o DPS da Qualcomm ele vai ter ali essa ameaça dessa usabilidade ou seja a gente tem ali Sony Samsung Lenovo LG vários fabricantes que utilizam esse chip de celulares em todo o mundo e quando a gente consegue fazer o exploit dessa aplicação a gente pode fazer transformar o celular seja numa ferramenta de espionagem ou seja roubando informações do usuário ligando a câmera pegando a foto da parte de localização microfone escuta a gente pode ter ali alterar o código para colocar o celular sem ter nenhum tipo de uso ou também dentro dessa vulnerabilidade que foi encontrada dentro do chip a gente vai ter ali uma forma de deixar o celular sem poder fazer nenhum tipo de desinstalação ou seja ele sempre vai ficar com essa com essa vulnerabilidade porque a gente vai mudar o código e a gente vai deixar ela de forma irremovível você pode fazer o root você pode fazer o wipe out das informações mas como isso está dentro do chip a gente consegue ter uma forma de não remover essa vulnerabilidade e como que isso vai funcionar tá gente eu tenho aqui uma demonstração do da ação desse dessa vulnerabilidade deixa eu só abrir aqui pra vocês o videozinho de como que ele faz isso aqui foi um vídeo gravado pela nossa equipe tá opa passou um pouquinho deixa só voltar aqui só um minuto gente só voltar o vídeo voltar pro primeiro só um minuto e aí vamos lá O Aquiles vai fazer o seguinte, quando você tem um celular sem nenhum tipo de proteção, a gente desenvolveu um código, esse código pode ser instalado como um APK. Esse device vai estar instalando o código malicioso que a gente preparou. A partir desse momento, quando a gente instala o device e abre a aplicação, a gente vai usar o splot do Aquiles e fazer o brick do device. Quando a gente vai fazer isso, o device vai entrar dentro de um loop eterno, que a única forma que a gente vai ter de tirar desse trash vai ser apenas se a gente fizer o Factory Reset para ele fazer a desinstalação desse APK que a gente instalou. Então essa é uma das formas que a gente pode utilizar essa vulnerabilidade do Aquiles. E outra forma também, outra coisa que a gente possui também, quando o aplicativo possui a proteção do Sandblast Mobile, o que vai acontecer vai ser assim, a gente viu que instalamos dentro do mesmo device, instalamos o Protect e quando a gente faz a instalação desse APK, No momento da instalação, se a gente está vendo ali, o Sandblast Mobile já detectou que existe um problema de segurança. Dentro do nosso dashboard já foi apresentado um malware, que vai ser referente ao código malicioso, referente ao behavior, tudo o que ele faz dentro do sistema operacional e a parte para remoção. Então hoje, a Checkpoint foi a única fabricante que detectou e trouxe uma proteção para essa vulnerabilidade. E devido a isso, a gente está trazendo uma promoção para os usuários, para vocês, que seria de realizar ali a aquisição da licença de proteção do Sandblast Mobile para 20 devices para 90 dias. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente diretamente para a gente fazer o processo para vocês. Então, isso é algo que a gente está provendo para a segurança, justamente devido a essa vulnerabilidade. Então, quem tiver interesse e tiver mais dúvidas sobre essa vulnerabilidade pode entrar em contato. A gente vai esclarecer, demonstrar, a gente tem mais informações referentes a todos os CVS que essa vulnerabilidade traz também para dentro dos dispositivos. E abrir agora para a gente também fazer ali os nossos perguntas e respostas sobre as aplicações, sobre toda a parte de funcionalidades do Sandblast Mobile e do SDK. Respondendo aqui uma pergunta referente a console do Mobile. A console do Mobile, esse dashboard, ele não está integrado diretamente à console. Ele vai ser integrado na parte de eventos. Ou seja, os eventos vão ser exportados para dentro do Smart Center. Então, a gerência dela fica dentro do dashboard na nuvem. Entretanto, os logs podem ser exportados sendo correlacionados não somente com os logs de fire, mas também com outras soluções de endpoint que a gente consegue fazer a correlação dos logs dentro do Smart Center. O SBK é licenciado por quantidade de conexões. Então, Abel, obrigado pela pergunta. A gente vai ter ali pela quantidade de conexões, quantidade de usuários também dentro do SBK. A Alice, caso você tenha alguma gerência do tipo MDS, CMA, você consegue fazer a integração dessa sua gerência com o Sage Black. e no caso, você vai gerenciar a instalação e desinstalação para dentro do dispositivo, mas as regras de proteção ainda tem que ser elencadas diretamente dentro do dashboard. Então, você consegue fazer a gerência da toda parte de instalação dos usuários dentro da sua base, junto com a integração com o seu MDS. Manuel, eu tenho aqui a pergunta que ele perguntou, como que faz para acompanhar as versões de iOS, Android e dos próprios aplicativos. Então, dentro do dashboard, a gente vai ter ali toda parte de um app análise. Então, tanto do iOS e tanto do Android, quando a gente tem uma versão atualizada, a equipe de desenvolvimento está sempre trabalhando de forma contínua para manter a versão aderente a todas as versões que existem no mercado. E também, quando existe uma atualização, a primeira coisa que quer ser realizada, a gente vai poder fazer a análise dessa aplicação, verificando qual é a vulnerabilidade que ela tem, e caso ela seja feita ali ou algum tipo de atividade maliciosa, nesse mesmo momento, a gente tem dentro do nosso Engine uma funcionalidade chamada Risk Behavior. E nessa Risk Behavior Engine, a gente vai conseguir fazer a análise da aplicação, trazendo ali o nosso escopo de proteção de acordo com as nossas regras de monitoramento dos dispositivos. Mabel, no caso do Sandblast, o Sandblast é uma família de várias soluções. O Sandblast Mobile possui uma dashboard específica. Então, se você já ouviu o Sandblast, mas não tem o Sandblast Mobile, vai ser disponibilizada uma console específica para todos os novos devices específica para o Sandblast Mobile no caso. Sérgio, se você pode, eu vou colocar um e-mail que você pode entrar em contato, no caso dessas 20 licenças, vai ser disponibilizada para vocês, tá? Eu coloquei um e-mail de contato, que aí você pode mandar um e-mail referente a essas 20 licenças. Quem tiver interesse também a respeito dessas 20 licenças, pode entrar em contato com o meu e-mail, rioliveia.checkpoint.com, que a gente acompanha esse processo para fazer essa disponibilização. O SDK, João, ele é para as empresas que estão desenvolvendo a aplicação para ser colocada, sendo ali colocada junto com a sua equipe, time de desenvolvimento, tá? A empresa que está desenvolvendo, junto com o time de desenvolvimento, faz a aquisição do SDK. Pergunta da Alice, que é referente a uma licença de apps. No caso, pela quantidade de usuários, conexão de usuários para a aplicação, tá? Então, assim, essa licença não é licenciada pela quantidade de usuários da aplicação. Se você tiver mais de uma aplicação, você pode colocar ela dentro do escopo de proteção do SDK, tendo ali licenças competitivas, de acordo com o acesso do usuário à aplicação. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Guilherme, sim, a gravação vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube. Ou pelo senhor? Júlio, no caso, o STK não tem essa funcionalidade De fazer o bloqueio de um aplicativo das lojas Que seja classificado como phishing No caso, isso aí é para a empresa que está disponibilizando O aplicativo dentro da loja do Google Play ou do App Store No caso, dentro do STK, a gente vai detectar Que existe um aplicativo malicioso dentro do celular E a partir desse device malicioso A gente vai trazer ali o nosso workflow de segurança Ou seja, se é uma aplicação maliciosa A empresa que está disponibilizando a aplicação protegida pela STK Vai ser notificada Se for, no caso, algum tipo de vulnerabilidade Que possa ter roubo de informações do dispositivo Ele vai ser bloqueado o uso do usuário Fazer o logout da aplicação que ele baixou Sérgio, no caso da integração com a que a gente possui Com a console do File, ela é uma console separada A integração que a gente vai possuir Vai ser na parte de correlacionamento de logs Ou seja, dentro da parte da infraestrutura do Infinity A gente vai trazer ali a correlação dos logs de mobile Com os logs de File e de outras soluções Que a gente possui integradas também Dentro dessa mesma arquitetura Alice, a solução do Sandbatch Para uso particular Ela existe Mas ela não vem com o nome de Sandbatch Mobile Ela tem um outro brand Para usuários domésticos No caso, se você quiser mais informações sobre ela Você pode solicitar informações No e-mail que eu passei ali RioNivei.com Eu terei todo o prazer em informar E trazer mais informações a respeito da utilização Para usuários domésticos também Bom, pessoal Queria agradecer a presença de todos Nesse webinar Como falado anteriormente A palestra fica disponível na sessão do Checkmates Da Checkpoint em português O vídeo e o PDF da apresentação também no YouTube No canal que já foi enviado no chat Muito obrigado e tenha um ótimo dia Obrigado 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 Obrigado.